Eu já nem sei se acredito Nas coisas que deixo pra depois Tudo está tão incerto Está tão confuso Entre nós dois Embora eu fique triste Quando estou longe de você Quero matar a saudade Que às vezes me invade Não sei porquê Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz E eu espero Pois só você que me faz feliz Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz E eu espero Pois só você que me faz feliz Quando você vai embora Eu fico pensando em que fazer Pois nem mesmo à distância A sua lembrança faz esquecer Sei que o nosso amor Ainda vai me fazer sofrer Pois todo mundo condena Qualquer sentimento entre eu e você Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz E eu espero Pois só você que me faz feliz Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz Pois só você que me faz feliz E eu espero Pois só você que me faz feliz Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz Pois só você que me faz feliz E eu espero Pois só você que me faz feliz Mas não faz mal Tudo na vida é o tempo quem diz E eu espero Pois só você que me faz feliz Pois só você que me faz feliz A CIDADE NO BRASIL